Shalom, shalom, meus queridos irmãos, como está sua mente, como está o seu coração? Espero que esteja tudo na mais perfeita paz. Eu sou o Pastor Paulo Nascimento e esse é mais um vídeo resposta aqui do canal Falando de Bíblia. Nessa feita eu quero agradecer a irmã Rose, isso mesmo, a irmã Rose, que aqui de São Gonçalo, Itaúna, enviou um vídeo pra gente muito curioso. Pastor Paulo, você já viu alguns tipos de libertações acontecendo? Quais foram? Quando uma pessoa chega fazendo uma pergunta dessa pra mim, eu já sei que ela viu alguma coisa mirabolante e que foi fora da curva pra ela. Eu falei, olha, eu já vi gente tacar a toalhinha no chão e dizer que quando a toalhinha batesse a pessoa ia ser liberta. Eu já vi gente jogando jaleco em cima do povo e a pessoa foi liberta. Eu já vi gente jogando água no povo e o negócio funcionou. Ela, só isso? Eu falei, ué, eu falei, como assim? Eu vou te mandar um vídeo aí. Eu quero compartilhar com você agora e agradecer aos nossos muitos amigos lá do Arroba Falando de Bíblia Oficial que estão conectados aqui com a gente. Confere aí agora. Eu não vou botar a mão nela. Eu não vou ficar insistindo nada. Se Deus está comigo, está sendo dado, dá-me. Quando eu consumir o nome dela e jogar o sangue, é o da Santa Ceia de ontem, domingo. Quando isso aqui começar a molhar, eu quero que venha o maior de todos que já atormentaram essa mulher. Eu não vou botar a mão nela, não vou botar a mão nela. Eu quero que venha o maior de todos que já atormentaram essa mulher. Eu quero que venha o maior de todos que já atormentaram essa mulher. Eu não mandei você sair. Eu quero que venha agora. A bomba gira sete saia. Eu quero que venha agora. Ai, ai. Misericórdia, irmão. Não tem nem como rir de nervoso agora. Gente, o que está acontecendo com a cabeça desses líderes? Quando eu colocar o nome dela nesse suco da Santa Ceia de ontem, e o nome começar a molhar, ó, eu quero que venha o chefe. O chefe. Qual necessidade disso, irmão? Será que eles não conhecem que o nome de Jesus tem poder? Aí a pessoa cai, vai para lá. Não, eu quero o chefe. Aí depois ele dá o nome. Quer dizer, ele dá o apelido, né? Ele quer lá, as sete saia. Gente, vamos abrir a Bíblia? Vamos abrir a Bíblia que é melhor. Falando de Bíblia, Mateus capítulo de número 17. Versículo de número 14, em diante, escrito está. E quando chegaram, a multidão aproximou-se-lhe um homem, pondo-se de joelhos diante dele, dizendo, Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água, e trouxe-o aos teus discípulos e não puderam curá-lo. E Jesus, respondendo, disse, Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco e até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, em particular, disseram, Por que não podemos nós expulsá-lo? E Jesus lhes disse, Por causa da vossa pequena fé, porque em verdade vos digo, que se tiver desfé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para colar, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas esta casta de demônios não se expulsa, senão pela oração e pelo jejum. Não é colocando o nome dentro do copinho lá, que está com o elemento da ceia, não. Ora, achando-se eles na Galileia, disse-lhe Jesus, O filho do homem será entregue na mão dos homens, e matá-lo-ão, e ao terceiro dia ressuscitará, e eles se entristeceram muito. Essa parte desse texto aqui, aonde Jesus faz um demonstrativo para nós, de que a gente não precisa ficar fazendo esse tipo de conversa com o demônio não, mesmo porque demônio é demônio. esse negócio de que, não, qual é o seu nome? Quando Jesus perguntou, eles disseram, somos muitos. E o diabo já perguntou, vê as nus atormentantes da hora, em uma outra situação. Agora a galera tem tanta intimidade com o capeta, que sabe até o nome do negócio. Porque isso aí são apenas apelidos, que, para o outro segmento de fé, são chamados de orixás. Mas a ordem continua sendo a mesma. Marcos capítulo 16, e de por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado, e estes sinais seguirão os que crerem, em meu nome expulsarão demônios, não é ficar fazendo encenação na igreja, não, para tocar o terror no povo, para dizer que você é o debeche, é o bichão. Eu sou o cara. Comigo ninguém pode, só eu expulso o demônio. É por isso que o povo vive aí, qualquer coisinha que sente, liga para o pastor. Por quê? Porque esses camaradas querem manter o monopólio, fazendo você acreditar que você não tem poder para expulsar um demônio, que você não pode orar pelo seu filho, e a autoridade maior sobre o seu filho é você que é pai, você que é mãe. E tem coisa, irmão, que tem que ser rápida, você tem que ser inteligente, botar a mão, e no nome do Senhor Jesus Cristo, que todas as coisas se sujeitam ao poder do nome de Jesus, você então orar por aqueles que necessitam. E se tiver alguma coisa ali, vai embora, porque é no nome de Jesus que acontece a libertação. Não é porque eu peguei o nome de alguém, coloquei na água, coloquei no vinho, coloquei no suco da uva. Não é por causa disso que a pessoa vai manifestar. Mas eu creio que é pelo poder do nome de Jesus, porque a palavra me garante isso. É uma ordenança bíblica. Em meu nome expulsarão demônios. É uma promessa. Assim como está o chamamento do ID, a proclamação do ID, vai, prega o evangelho a toda criatura, está dentro da prerrogativa aqui, da fala de Jesus. Em meu nome expulsarão demônios. Eu não sei por que tanto malabarismo, tanta técnica, para tentar mostrar uma coisa que não, sabe? Tipo assim, só eu que sei fazer o negócio, só eu que mando na bagaça aqui, só eu que... Ah, pelo amor de Deus, gente. Vivamos um evangelho puro e simples. Você viu a primeira história que lemos? Os discípulos tentaram expulsar o demônio, não conseguiram. Jesus chama eles, ó, geração incrédula. Esse tipo de espetáculo só acontece porque tem público para acompanhar essa galera aí e dar ibope. Irmão, a gente não precisa ficar dando ibope para o diabo, não. A gente precisa falar das grandezas de Deus e mostrar que o nome de Jesus continua eficaz. Afinal de contas, Hebreus 13, 8, o autor desconhecido vai nos informar que Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. O mesmo Jesus que operou no passado continuou operando milagres nos dias de hoje através dos seus servos. E aí? Vai botar o nome de quem no suco da uva. E aí? Chegou a quebrar a cadeira da igreja. Você viu lá? Chegou a quebrar a cadeira. Gente, a gente está colocando o povo exposto a uma coisa que não precisa. Corta uma veia da pessoa ali que seja... Dá um problema danado. Só que a galera ainda não entendeu isso. E aí? O que você acha disso tudo? Está valendo? Eu estou sendo exagerado? Os antigos eram mais exagerados de tudo era pelo nome de Jesus e agora a gente fica fazendo esse monte de malabarismo? E aí? O que você deixa como comentário aí? Como é que acontece a libertação aí na sua igreja? Ou na sua igreja a galera tem medo de tocar nesses assuntos? Ou então, como acontece em algumas igrejas, sai dele e não entra em mim? Tem misericórdia de nós, Senhor. Ah, meu Pai querido, aumenta a nossa fé. Daqui nós seguimos o nosso propósito, falando de Bíblia. Você que quer ser um parceiro ou continuar sendo um parceiro para deixar esse programa no ar por mais dias, por mais tempo, doando uma oferta, tem o QR Code na tela, tem o doar para fb.gmail.com Você escolhe a forma aí, deixa Deus te usar. Tchau, tchau.